Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muito bom estar com você, desfrutar da sua companhia para conversarmos sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia Muitíssimo obrigada de verdade pela sua interação conosco nas nossas redes sociais pelas suas opiniões, isso nos alimenta, isso faz com que nos sintamos aqui confiantes de estar levando até você o amor de Jesus falado das mais diferentes formas é isso que a gente quer, abençoar você De novo, muitíssimo obrigada pelo seu retorno e interação conosco Obrigada também a você, querido semeador de boas novas que tem entendido a nossa missão, a nossa razão de estar no ar 24 horas por dia em rádio e televisão, porque o nosso objetivo é divulgar Jesus e você já entendeu isso e é por isso que você tem orado por nós e você tem nos ajudado financeiramente a dar continuidade a essa missão que o Senhor que conhece o teu coração, ele possa te retribuir de forma plena e abundante naquilo que você semeia, que o que você semeia possa frutificar pra você cem vezes mais, mil vezes mais e que o Senhor possa te abençoar todos os dias mas essa oração de bênção, ela também vai pra você que mesmo não sendo um semeador, nos acompanha nesse momento que o Senhor te abençoe e te guarde e que ele possa cuidar de você a cada momento Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante e que às vezes a gente nem se dá conta de fazer parte de um processo como esse Certamente você já ouviu falar na expressão, já ouviu essa expressão, o orcaholic Já ouviu, sabe o que ela significa? Ela é usada normalmente pra descrever ou pra falar sobre pessoas que são tipo assim viciadas em trabalhar Pessoas que se envolvem tanto, tanto, tanto com o trabalho que elas não conseguem ter tempo pra mais nada na vida E aí não tem tempo pra família, não tem tempo pros amigos não tem tempo sequer de cuidar da saúde com naturalmente consequências pra sua própria vida No programa de hoje, a gente quer chamar sua atenção pros orcaholic Começamos com o nosso informativo A linha entre um trabalhador dedicado e um orcaholic às vezes é difícil de definir O vício em trabalho pode estar ligado a vários distúrbios psiquiátricos Déficit de atenção, toque e ansiedade São muito mais comuns entre as pessoas que trabalham demais Mais de 16 mil trabalhadores noruegueses participaram de uma pesquisa 7,8% eram compatíveis com o diagnóstico de vício no trabalho Três em cada dez deles também tinham sinais de déficit de atenção e hiperatividade Entre os que não eram orcaholics, só 12% apresentavam problemas Na mesma proporção, a ansiedade é mais comum entre os trabalhadores compulsivos Aflige 33% deles e só 11% dos ditos sadios E a pesquisa vai além Mais de um quarto dos orcaholics apresentavam o transtorno obsessivo compulsivo O toque era ainda menos comum no outro grupo Só aparecia em 8,7% dos voluntários Pois é, com toda essa descrição aí Provavelmente você está dizendo Não, eu não sou um orcaholic Eu trabalho muito, mas estou fora dessa história Porque eu não tenho nenhum desses transtornos Então estou fora Será até que ponto, como a gente tem falado já Uma linha muito fina pode separar a questão do trabalho saudável Do trabalho, vamos chamar de compulsivo O orcaholic é o nosso tema de hoje Para falar sobre ele, para nos ajudar a entender Essa situação eu tenho prazer de receber aqui no estúdio O Vitor Friari Vitor é mestre em terapia cognitivo-comportamental Ele é psicólogo clínico e também diretor do Centro Mindfulness Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigado por estar aqui também, Celeste E eu espero poder contribuir um pouco mais Sobre essa questão do vício no trabalho Que é uma questão importante hoje em dia Verdade Você é viciado em trabalho? Só um pouquinho Vou falar de experiência Vai falar de experiência própria Dizem que normalmente o diretor é viciado em trabalho Então vamos ver essa história Obrigadíssima Pela sua presença aqui, tá bom? Também conosco, queridos, a Marcela Rangel Marcela é especialista em comportamento humano E também inteligência emocional Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Voltando na cabeça É maravilhoso estar aqui Falando de um tema também tão importante E difícil de ser identificado por muitas pessoas Verdade, né? Porque muitas vezes você precisa mesmo trabalhar muito Precisa trabalhar muito E daqui a pouco você está tão envolvido que Não sabe mais se é Não identifica, não sente, né? Se chegou, qual é o limite Verdade É hora de parar, né? Porque é importante parar Mais completo o nosso time de hoje Aqui no estúdio a Patrícia Marrom Patrícia é gestora de RH E também é especialista em gestão de pessoas Muitíssimo obrigada Obrigada você pela oportunidade de Abordar esse tema, né? Que é tão Mais comum do que as pessoas pensam E que é importante ser abordado Para que todos consigam identificar Em que momento Em que circunstâncias estão enquadrados E buscar ajuda Eu fico pensando assim Que muita gente Porque tem essa coisa, né? Que as pessoas Uma ideia formada É que as organizações Elas só querem trabalho Trabalho, 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 né? Então a organização deve amar Workaholics, não é? Não, com certeza As organizações amam pessoas produtivas E na verdade a compulsão vai contra A produtividade, a criatividade Ela inibe Tudo de bom Que o profissional tem Para contribuir Com a profissão E com as atribuições Do cargo que é exigido Ele boicota Então É engraçado, né? É uma via de mão dupla O profissional está pensando Que está trabalhando muito E que assim Ele vai alcançar grandes resultados Quando isso não é verdade Ele está realmente se boicotando Porque você fica com a mente cansada Fica fadigado E quando a saúde não vai bem A gente não consegue desenvolver nada muito bem, né? Hoje em dia essa visão tem mudado um pouco Grandes empresas como a Apple A Google Tem já investido bastante Em saúde ocupacional Ou seja Trabalhos e desenvolvimento de programas De bem-estar Dentro da empresa Inclusive algumas empresas Tem espaço dedicado Para cuidar da saúde Desse funcionário Então eu tenho Parte do trabalho Que a gente faz No centro de Mindfulness É fazer essa parceria com empresas Para levar bem-estar e saúde Para o campo do trabalho Que é educar o funcionário Acerca de como ele pode cuidar do estresse Como ele pode identificar seus limites Priorizar as suas necessidades Então acho que isso cada vez mais As empresas têm trazido essa nova mente Essa nova forma de lidar De trabalho Então isso é muito importante Eu acho que esse movimento já está acontecendo O que é muito bacana E precisa mesmo, né? Precisa se ter esse tipo de reconhecimento Porque também muitas vezes Ainda dentro das organizações As pessoas, por exemplo Alguém trabalha muito, trabalha muito E fica muito incomodado Porque de repente tem alguém Que não vive trabalho Não come trabalho Não é esse trabalho, né? E começa a criar Certas questões Dentro desse ambiente Porque eu trabalho o tempo todo E você não Conflitos, né? Dentro de organizações Muitos conflitos E a pessoa também Que trabalha com Em excesso Ela também desenvolve Um comportamento mais agressivo Ela também desenvolve Um comportamento Ela é excesso De negatividade A pessoa começa A querer impor Que as pessoas trabalhem Como ela também Eu já tive Algumas oportunidades Que eu também já trabalhei Com recursos humanos De gestores achar Que o funcionário bom É o que entra antes E sai depois E a empresa também Entra em conflito com isso Como gerir A sua liderança Para levar Essa nova visão De qualidade de vida De trazer para dentro Da organização Atividades Que vão ajudar A pessoa A relaxar A ter mais criatividade A acessar A sua criatividade E a sua produtividade Isso depende também Muito do comportamento Da questão de conexão Dentre os setores Gestão E equipes Também Porque não necessariamente Passar mais tempo No trabalho Significa que você É mais produtivo Você pode ser mais lento Estar fazendo as coisas Com mais dificuldade Não necessariamente Gerando maior de resultado Mas a gente vai aprofundar Um pouquinho Ainda sobre isso O que é Então Essa questão De ser um workaholic O que é isso É uma pessoa Que trabalha O tempo todo Os viciados No trabalho Como é que a gente Como é que a gente define E como é que a gente Distingue Alguém que já está Nesse processo De Viciado no trabalho E alguém que é Um trabalhador Produtivo Alguém que é centrado Tem foco Trabalha muito O que é muito bom A gente entende Que qualquer tipo de vício Enfim Qualquer tipo de comportamento Quando ele começa a gerar Prejuízo em outras áreas Importantes da vida Da pessoa A gente começa a ver Aquele comportamento Como problemático Então é a mesma coisa Do vício no trabalho Se a pessoa Que se dedica ao trabalho De forma excessiva E começa a perceber Prejuízo em outras áreas Da sua vida A gente pode dizer Que aquele comportamento Já não está sendo útil Para ela Talvez ela precisa De verificar isso Estudar Investigar Procurar um especialista Para cuidar O que acontece Com pessoas Que tem vício Isso Qualquer tipo de vício Vício no cigarro Vício no trabalho Não sairia de fora É que ela tem uma capacidade De perceber O problema Desse tamanho É isso que eu ia comentar Porque essa pessoa Até ela perceber Que ela está Sendo afetada Em outras áreas Vai demorar Porque ela está Tão envolvida E ela acha Que aquilo é O essencial Da sua vida Que e aí Em geral Essa reclamação Vem das outras áreas A família Começa A identificar Esse problema Há cobranças Fora de outras áreas Em especial As áreas mais De lazer E familiares É a família Que eu acho Que vai sinalizar Para a pessoa Esses primeiros sinais Existem vários tipos De o alcoólic Existe a pessoa Que é o alcoólic Porque ela Tem uma ambição E ela quer ter sucesso Ela tem crenças Acerca de sucesso De conquista Enfim Tem as pessoas Que são alcoólic Porque não confiam Em outras pessoas Tem uma crença negativa Acerca da capacidade Das outras pessoas Só eu sou capaz de fazer Só eu dou conta Só eu sou bom Se eu não fizer Vai dar errado Então a pessoa Acaba que o comportamento Dela fica Totalmente voltado Para si Ela tem dificuldade A gente estava até falando Um pouquinho disso Mais cedo A dificuldade De delegar a atividade O que contribuiu Também para esse comportamento Viciante Obsessivo Acerca do trabalho É a questão da estima Muito alta Geralmente Quando são nesses casos Com dificuldade De delegar E de dividir as tarefas São pessoas Que tem a estima Muito alta Então elas não tem capacidade De reconhecer a qualidade Do outro Que está ali do lado E aí voltando A pergunta anterior É assim As pessoas conseguem identificar Com dificuldade Mas conseguem Porque é o peso Que você dá Em relação Do que você está Perdendo Você está Você está trabalhando Muito E está perdendo Em detrimento De outras questões Eu estou deixando De ir Sexta-feira No barzinho Com meu namorado Ou no domingo Eu ia à igreja De manhã E também não vou Era aniversário Da família Mas eu tinha Aquele projeto Que precisava finalizar Então você Começa a perceber Que As coisas Estão acontecendo E você não participa Só que infelizmente Isso demora muito E como a gente falou Anteriormente Geralmente O mais rápido É quando se identifica Externamente As pessoas Começam a reclamar Mas tem as questões Também que às vezes As pessoas reclamam E o compulsivo Não se dá conta E quando se dá conta Você ouve Muitas pessoas falarem Assim Nossa Quanto tempo passou Eu não vi meu filho crescer Perdi a infância Do meu neto Nossa Meu casamento Já tem 20 anos E eu não aproveitei nada Ou perde Ou de repente Vem a separação E aí diz Como assim? Mas eu trabalho tanto Eu dou tudo o que você quer Eu faço tudo E aí só que É Porque de repente O outro quer muito mais Acaba perdendo também E Acaba Desenvolvendo doenças E às vezes O sinal O que mostra a pessoa Que ela é compulsiva No trabalho Também pode vir Num derrame Num infarto Em alguma doença Que vai aflorar isso aí Tudo O desgaste A ansiedade A angústia Que ela vive De querer trabalhar O tempo inteiro A questão A Patrícia falou A questão da atestima Da pessoa que trabalha demais Na questão da delegar É Realmente Ela minimiza um pouco Os efeitos Desse excesso de trabalho A pessoa que trabalha demais Ela tende a filtrar Filtrar Os seus limites Ela não consegue Perceber um pouco O que Aonde começa A vida no trabalho E aonde termina Ela começa a levar Trabalho pra casa Não é comum Casos Relatos Eu tenho lá Pacientes na clínica E casos De pessoas De casais Onde um dos companheiros Leva o computador Pra trabalhar Em cima da cama O quarto Vira Uma extensão Da empresa Esse é um outro sinal Você começa A levar o trabalho Pro banheiro Pra praia Quando a sua cabeça Começa A ficar presa Dentro Do trabalho Mas vamos combinar Que é um bom tempo Assim De manhã Aquela hora Que você vai no banheiro Acorda assim Você já pode começar A olhar e-mail Já pode Vai falar Que vocês não fazem isso Vai Começa a olhar e-mail Começa a olhar O WhatsApp Ver o que que tem De menos É começar A organizar O seu dia Um bom tempo Até porque Você vai ficar parada Ali Não vai fazendo Olha só Eu preciso ir pro intervalo Eu vou fazer O nosso primeiro break E a gente volta Já já E continua falando Sobre isso Até porque eu queria entender A gente sempre fala muito Norcarólica A gente fala de trabalho E a gente vai logo Com a cabeça Pra o ambiente organizacional A gente mesmo aqui Provocou Essa história Do ambiente organizacional Só que A gente está falando De algo que vai além Não se limita Ao ambiente organizacional Tem gente que Não trabalha Numa empresa Mas dentro de casa Uma dona de casa E etc Que joga Toda a sua ansiedade Vamos colocar assim Isso é possível Uma pessoa Dentro de casa Uma dona de casa Ser workaholic Sim Vamos pra ideia Vá A gente volta já Isso aí Fala sério Você se identifica Com essa figura Do workaholic Você está de repente Vendo que O seu tempo todo Está focado Em termos de trabalho Ou de repente Você aí Tomou um choque Quando viu Que você é daqueles Que está levando O computador E agora O laptop Facinho Leva pra casa Na hora de dormir Em vez de dormir Em vez de estar com o marido Estar com a esposa Você está lá Trabalhando no seu laptop Terminando as tarefas Do dia E de repente Ainda nem se deu conta Dessa história Muito comum Uma dona de casa Ela pode ser também Considerada workaholic Uma pessoa que trabalha Nos afazeres domésticos Com certeza Todo comportamento humano Ele tem uma função Ele tem uma intenção Por trás do que a gente faz A gente não faz as coisas Por acaso E às vezes O comportamento compulsivo Ele machucará Alguma necessidade Dessa pessoa Às vezes É uma necessidade De ter atenção Uma necessidade De ter sucesso Enfim Então acho que A dona de casa Com o trabalho Que ela exerce Ela não está fora Também desse escopo Ela pode ser Tão vulnerável Tão aberta A desenvolver Uma relação Com as tarefas domésticas Obsessivamente Ou compulsivamente Como qualquer outra Pessoa Em qualquer outro ambiente Então acho que Não sei o que os colegas acham Com certeza O famoso toque A casa só vai funcionar Se for com ela No comando Tudo tem que estar Perfeito Em ordem Se alguma coisa Sair ali Do que ela planejou Ela já começa A criar aquela ansiedade Aquela angústia Porque não controlou Aquilo Então aquele tipo De pessoa Que só ela Pode organizar Só ela E aí ela não delega Também Delegar não é só Dentro da empresa Delegar também Atividades É dentro de casa E geralmente A dona de casa Que não consegue Fazer isso Ela absorve Muita coisa E ela cria Também muita expectativa Porque ela quer Suprir uma necessidade Ela esqueceu O arquétipo de mãe Ela está falando Pensando assim Minha mãe A pessoa quer criar Porque a dona de casa Também Muitas pessoas Eu já tive um caso Assim Ela deixou de ser Uma profissional Ela deixou Alguma coisa Para trás E não trabalhou Muito bem Isso Então ela cria Uma expectativa Que quando ela está Em casa Que ela faz Tudo perfeito Ela tem que receber Da família Um carinho Uma atenção Muito mais importante E isso acaba Dando uma frustração A ela Ela se frustra Porque ela não recebe Da forma que ela gostaria De receber Porque ela sempre Fica querendo dar muito Fazer muito Para ter um reconhecimento Também Ela quer O perfeccionismo Perfeccionismo Também atrapalha bastante É um sabotador Incrível Não só dentro Da organização Mas em casa Também E a gente vê isso Uma coisa que eu acho Que vai ser válida Quero ouvir vocês Tanto para O ambiente organizacional Corporativo Quanto para Qualquer ambiente Que a gente esteja Até numa reunião De amigos Se você quer fazer tudo Se você não dá espaço Para ninguém Se você está ali O tempo todo Envolvido Com a organização Da festa E você não tem tempo De desfrutar a festa Desfrutar os amigos Isso acaba Trazendo para você Um peso Que numa hora Ou outra Vai fazer diferença No cansaço Na pouca interação Nos relacionamentos Na falta de desenvolvimento De outras pessoas Para fazer o que Precisa ser feito Essa questão Dentro do contexto Corporativo Ela é bem preocupante Não é? Sim Porque você boicota Sabota Em primeiro lugar Você sabota As pessoas Que dependem De você autorizar Ou desautorizar Ou até incentivar Que elas produzam E aí se Só você sabe E só você Vai dar o resultado Você não permite Que as outras pessoas Mostrem a que veio Então A gente só sabe Do que nós somos capazes Se eu tenho Oportunidade de mostrar Se eu Não permito Que as pessoas Se mostrem Como que eu vou saber Quais são os talentos Que eu tenho Dentro da organização E a falta de delegação Ela cria isso E Levando para a área Da gestão Um gestor Que quer dar conta De tudo E não delega Certamente ele vai ter Problema de conflito Na equipe Porque ele não dá conta De administrar O que ele realmente Tem para administrar Que é A gestão No clima De acompanhar Ser subordinados Como deve acompanhar Porque ele está Fazendo o que Muitas vezes Não é devido a ele Que seria devido A um subordinado E dentro de casa também As vezes Você vê Adolescente Que hoje não sabe Lavar uma louça Estender uma roupa Fazer uma comida Ah não sei fritar um ovo Você vê isso hoje Por quê? Ah porque minha mãe Sempre fez Ah porque minha mãe Não deixava chegar Na beira do fogão E aí se a mamãe Falta Se alguém falta Acabou essa criança Esse adolescente Esse jovem Ele não sabe Fazer Ele não está preparado Para a vida Dentro da empresa Se esse chefe Falta Aí nada funciona Nada melhor Para a gente avaliar Um bom chefe Do que quando ele sai De férias E vê o que acontece Dentro da organização A gente Ah desculpa A gente costuma dizer Que o bom líder É aquele que a equipe Funciona quando ele Não está presente Então quando ele não está presente É que a gente vai saber Se ele realmente Administrou como Deveria ser administrado Essa é uma boa dica Uma boa dica Por aí Olha só Ser viciado em trabalho Ser um workaholic Pode ser considerado Ou é considerado Uma doença É um transtorno Todo transtorno de adição Ele pode ter várias formas Assim como fobias A pessoa pode ter vários tipos De fobias Então existe vários tipos De adição Então a gente vê Pelo lado do comportamento compulsivo É uma compulsão Assim como outra qualquer O que que define isso É a questão do prejuízo Quando esse comportamento Começa a causar prejuízo Tanto intrapessoal Para dentro da pessoa Em termos de ansiedade Sintomas de depressão Sintomas de estresse Adoecimento do corpo Ou em áreas interpessoais No caso a relação com a família Com os amigos A gente pode considerar sim Que há um transtorno de adição Obviamente é um comportamento compulsivo O que que leva uma pessoa Isso é uma coisa assim Já do temperamento de cada um É jeitão de ser Ou isso é uma coisa desenvolvida É algo que pode ser desenvolvido As pessoas se tornam workaholic Ou de repente elas já nascem Workaholic Como é que é A terapia cognitiva Ela explica que a forma Que a gente vê o mundo Afeta como a gente se comporta E como é que é Da onde surge a forma Que a gente vê o mundo As primeiras experiências Da nossa vida Então a infância É muito marcante Né Obviamente a estrutura cognitiva De alguém que tem Que é viciado em trabalho Ela pode ser multiforme Né Então ela pode ter uma pessoa Com uma autoestima muito baixa Né Que ela tem que trabalhar Excessivamente Para provar ao mundo Que ela é capaz Ela pode ser uma pessoa Com uma autoestima muito alta Em que tudo depende dela E por isso ela não delega Então ela vai acumulando Cada vez mais tarefa Então é diferente Depende Né Mas isso vem da infância São as primeiras experiências Da vida de uma pessoa E como ela se relaciona Com a questão do sucesso Competência É que vai definir um pouquinho Como ela vai se comportar Com relação ao mundo do trabalho A crise de hoje no Brasil Por exemplo Está provocando com que as pessoas Se tornem workaholic Ou Na verdade Como ela está atingindo adultos Já não faz diferença Se as pessoas são Isso já vai aparecer Ou Esse momento de crise Ele pode estar influenciando Nós falamos sobre isso Sobre isso Né É Assim Eu tenho uma convicção E o mestre pode até falar melhor Né Que Existe Existe a A propensão Né Tudo que o mestre já explicou Anteriormente A pessoa já tem aquela propensão Mas com a crise Eu acredito Que influencia sim Porque Há dez anos atrás Você não via As pessoas com essa compulsão Tão comum Como é hoje Ah, por quê? Será que as pessoas não teriam Essa propensão? Teriam Mas O mercado de trabalho Não exigia tanto delas Né Então De repente Ela ficaria mais na zona de conforto É Eu não Não tenho conhecimento É De saúde Para falar sobre isso Mas o que eu percebo é isso Que hoje A crise influencia sim A pressão do mercado Está muito forte Então Se a pessoa tem A propensão Já Para entrar numa crise Desse tipo Acho que isso aflora Com muito mais facilidade Potencializa com certeza Porque Acúmulo de função As empresas acabam demitindo E Os que ficam Vão fazer Ou vão ser delegados A fazer mais funções E a pressão E a pressão também Do medo de perder O trabalho O emprego Isso a pessoa quer mostrar Cada vez mais O serviço E acha que Se ela não estiver ali Trabalhando bastante Ela não Ela pode ser mandada embora Dentro da empresa Dentro da empresa Tem isso Essa cultura De que Se eu não estou Produzindo muito Se eu não estou Indo além A empresa pode Me mandar embora E aí Como faz? Como que pode Se lidar Com essa questão? Porque a gente Já viu Se o comportamento Ele é o comportamento Compulsivo Porque De novo A gente chegou Naquela linha Da normalidade Normal As empresas Estão demitindo Estão ficando Com menos pessoas As pessoas Que ficam Elas precisam Ser mais múltiplas Fazer mais coisas É uma demanda Do momento Mas aí Tem aquele nível De normalidade Tanto do ponto de vista Da empresa Quanto do ponto de vista Dos funcionários Isso também pode Gerar um clima Interno De uma competitividade De uma De relacionamentos Que eles vão ser Prejudiciais Até a própria Produtividade Da empresa Como lidar Com essa Com esse limite Do fazer mais Sem que isso Comece a te trazer Um prejuízo Como separar tempo Para não ficar Só voltado Para o trabalho Como é que a gente Lida com isso? Como é que um workaholic Precisa lidar Com essa sua compulsão Para não adoecer Cada vez mais Então Eu acho que Quanto maior o cargo Geralmente A gente tem a tendência De trabalhar mais É fato Mas o autoconhecimento Ajuda muito Não vou dizer Para você Que eu nunca levei Laptop Para trabalhar em casa Que eu não olho O meu e-mail Eu também não vou dizer Isso para você De jeito Que eu não olho O meu e-mail Antes de De tomar café De repente Mas Eu não permito Que isso Venha Boicotar A vontade Que eu tenho De estar junto Com a minha família Então assim Eu não vou deixar De um domingo De sol De ir à praia Peraí Que eu vou ver Meu e-mail Rapidinho E já estou Me arrumando Quando a pessoa Que tem compulsão Ela vai dar prioridade A finalizar Tudo aquilo Que de repente Num dia seguinte Ela poderia fazer Mas a prioridade Dela É o trabalho Independente De qual seja O trabalho A dona de casa Por exemplo Antes de ir Ela tem que estender A roupa Lavar a louça toda Assim Ah não Eu vou para a praia Quando eu voltar Eu lavo aquele copinho Que ficou na pia Num problema algum Então a questão É de você saber Qual o limite O que eu estou Boicotando Estou deixando De fazer as coisas Que me dá prazer No geral É claro Que não dá Para a gente fazer Tudo o que a gente quer Mas aquilo Que é prioridade Como um lazer Que me satisfaz Estou deixando De fazer E aí você Precisa avaliar Se você realmente Está deixando De fazer A coisa está Ficando séria Eu já preciso Ir para o intervalo Vou dar minha paradinha E volta A gente vai continuar Trabalhando Nessa pergunta Porque tem telespectador Que está perguntando O seguinte Mas olha só Tudo bem Eu gosto de me divertir Eu gosto de ir à praia E tal Mas eu tenho que botar Comida dentro de casa Eu tenho que trabalhar E aí Agora eu tenho que trabalhar Como é que eu faço Na teoria Tudo fica mais fácil E na prática Como é que a gente faz Vamos para o intervalo Aqui hoje Conversando sobre as pessoas Que são viciadas em trabalho É fácil A gente falar em viciados Em trabalho A gente sabe disso A gente não quer aqui Fazer um programa Super teórico E tal Porque A vida Hoje está difícil Muita gente A gente precisa trabalhar Muito mais É interessante Porque a gente tem hoje Os chamados empreendedores Não necessariamente Aqueles que abrem empresas Porque empreendedor Não é o que abre empresa Mas aquele que começa A fazer um trabalho Por conta própria Desenvolver Uma determinada atividade Essa coisa toda E muita gente diz assim Caramba Eu achei que eu ia trabalhar menos Eu não queria ter um patrão Para trabalhar menos E agora eu trabalho Muito mais Isso é uma realidade também Então A pressão do momento Inclusive no país Leva as pessoas A situações Como vocês já destacaram aqui Eu tenho que trabalhar mais Para não perder meu emprego Eu já trabalhei em empresas Onde eu fazia um trabalho Voltado para isso Empresas Que elas são Corporações maiores Que oferecem benefícios De repente as pessoas Elas não querem perder o emprego E elas começam a criar Um comportamento Que é Como também vocês já disseram Até danoso Para a organização Efetivamente danoso Para a organização E por isso A gente não pode confundir A necessidade A dedicação Ao trabalho Com você já não conseguir Separar O que é vida pessoal E o que é trabalho Primeira questão Quais os suportes Que as empresas Podem dar Para os viciados Em trabalho Bem Há desenvolvimentos De programas de saúde Já Como eu tinha falado antes Em grandes empresas A questão Eu queria contribuir Um pouquinho Se você me permite Para ajudar as pessoas Que estejam querendo Que acham difícil Abrir mão Da questão Do excesso de trabalho Por conta Por conta das necessidades Familiares Por conta da crise Por tudo mais Geralmente Quando o pessoal Trabalha comigo Paciente Que está difícil De abrir mão De determinados comportamentos Eu chego assim E falo para eles Olha Então vamos fazer um trato Você vai investir Tanto em trabalho Quanto você vai investir Em você Então é importante Que você O mesmo energia Que você coloca Para o trabalho Que você também Possa dedicar Essa energia Para fazer pequenas pausas Para participar De alguma aula Que trabalhe seu corpo Ou para ir à academia Ou para visitar a praia E sair com sua família Eu acho que Esse contrato Geralmente que eu faço Com os meus pacientes E funciona São dicas simples Tem um método Que a gente trabalha Que se chama Atenção plena Que ajuda as pessoas A trabalharem um pouco mais Com a sua consciência Consciência do presente momento Então meio que Deixando os pensamentos De lado Do passado Do futuro As preocupações Do que vai acontecer E meio que Se conectando Com a experiência Da respiração Ou com a prece Ou com a oração Se ele tem uma crença Uma espiritualidade Enfim Você está falando De meditação? Exatamente Então essas Pequenas pausas Podem ser bastante curativas Porque às vezes De fato É o que você falou Às vezes de fato É difícil para a gente Abrir mão De um estilo de vida Por conta de tantas Outras coisas Que estão acontecendo Mas dentro Daquele estilo de vida A gente pode Trair a saúde Então assim As pessoas estão vendo A gente agora E que isso possa Se tornar uma reflexão De que elas podem Trazer saúde Dentro do estilo De vida que elas têm Então a gente começa A gente começa a ver A compulsão De uma forma Mais macia Mais suave Se permitir De repente Dentro de casa Com a família Que seja Ver um filmezinho Ver alguma coisa Se for o caso Até mesmo Que usando televisão Etc Mas você ver junto Está junto É curtir Aquele filme Aquela questão Isso é uma forma De você estar presente De você estar junto De você relaxar De você sair Do seu círculo vicioso É estar presente No presente Hoje as pessoas Ou elas estão no futuro Ou elas estão no passado Qualidade do tempo É muito importante Mesmo que você trabalhe muito Mas o tempo que você tem Com a sua família Você está ali para ela Você está presente Para aquilo ali Aquele pouco tempinho Dez minutos Meia hora Aquilo se transforma Em algo muito maior Aquilo te dá mais energia Para você colocar em prática O seu trabalho Fazer o seu trabalho E se sentir bem E você ter Um momento também Momentos são muito importantes Experiências de vida São muito importantes Eu também trabalho muito isso Com meus clientes De ele fazer uma listinha Do que que ele Como ele gasta o dinheiro dele Você gasta dinheiro com coisas Ou com momentos Com experiências Mede Qual que tem mais Pensa bem O quanto As coisas Quanto te proporcionou De prazer E os momentos E as experiências Todo mundo começa a ver Que tem que investir mais Em experiências Do que comprar coisas Então isso também é um exercício Trabalhar a atenção Acalmar a mente Você está Não adianta você estar no trabalho Pensando em casa E não adianta Você estar em casa Pensando no trabalho Você não está em lugar nenhum Não tem qualidade Aquilo ali O importante é você estar no trabalho Para o trabalho Você vai ter muito mais qualidade Vai ser mais produtivo E mais criativo E quando você estiver em casa Com a sua família Mesmo que seja pouco tempo Você vai estar com atenção Para ele Vai estar ali presente Para ele As vezes parece que tudo isso Fica um pouco teórico E eu digo isso para vocês Porque depois eu recebo Mensagenzinha As pessoas colocam Como é que eu faço? É fácil falar Mas e aí No dia a dia Isso é muito difícil A gente vai se envolvendo A gente não consegue E etc Para a minha empresa Se eu parar E se estiver conversando O chefe vai chegar E vai brigar Vai fazer isso Tem gente que tem medo Na empresa A gente fala Grandes empresas Criam mecanismos Mas as pequenas empresas Podem também Criar mecanismos É disso De permitir Uma leveza Num ambiente organizacional Porque você passar O dia inteiro Trabalhando num ambiente Que é um ambiente pesado Onde você tem que estar ali Feito É uma máquina O tempo todo E isso é complicado E isso vai Estimulando também Esse tipo de você De comportamento Se você não conseguir Se desligar Na verdade Você estava falando E tem uma frasezinha Que eu gosto muito Uso ela na minha sala Está lá para me lembrar O tempo todo Na verdade Está em vários lugares Que diz o seguinte Que as melhores coisas da vida Não são coisas E isso é muito bacana Porque de fato não são Coisas dão prazer Mas aquelas coisas Que não são coisas Elas As experiências Os momentos Na verdade As coisas passam Mas o que fica Na nossa história Na nossa mente No nosso coração São momentos Que te dá força Que te traz energia Para você trabalhar Cada vez mais E conquistar mais momentos Como esse E principalmente Com pessoas que a gente ama Pessoas que a gente Querem estar do nosso lado E fazer essas pessoas Sentirem a mesma experiência Estarem felizes Ali naquele momento Verdade Verdade Como pequenas empresas Podem ajudar Os Orca Rolex Então As vezes as empresas Não tem tanto dinheiro Para investir Em programas De QVT Que é qualidade de vida Mas eles podem Oferecer um café Da manhã especial Para os setores Estarem juntos Conversando Dá lá meia hora Para as pessoas Comerem ali E conversarem De coisas que não Têm a ver Com o trabalho Como foi seu fim de semana E se fim de semana Aconteceu isso ou aquilo Na minha família Foi legal Fui na praia Ou vi um filme Ou um lanche da tarde Ou Lá na empresa Por exemplo Quando a gente está Meio sem grana A gente oferece O Vale Cultura Faz a premiação Por produtividade Para ir ao cinema Então a empresa pequena Ela tem oportunidade De investir Com coisas pequenas também Mas que proporcionam De alguma forma Esse prazer E aí você traz Um pouco Porque assim As vezes as pessoas Ficam tanto tempo Sem ter esse tipo de prazer Que elas esquecem Como é bom E se a empresa Tem oportunidade De oferecer Eles começam A perceber novamente De Poxa Como é bom Conversar com as pessoas Como é bom Estar junto De outras pessoas Como é bom A gente trocar A experiência Né Isso tudo É bacana E aí Só ficando Como dica Que na verdade Essas experiências Elas podem ser trocadas Independente Do Vale Cultura Porque a gente pode Ter ido ver um filme E comentar sobre o filme A gente pode comentar Sobre a experiência Senta Reúne E começa a bater papo Tira na hora do almoço Para conversar Sobre isso E isso é uma forma De você também Ter lazer As vezes tem um espaço Que você chega Senta Ouve uma música Canta Etc Tem muitas empresas Tem muitas empresas Que tem os corais Internos E isso é uma forma Extraordinária Também De extravasar De ajudar Nessa descarga Emocional Das pessoas Né Tratamento Quando a gente Identifica Que uma pessoa Ela efetivamente Ela está Doente Ela está Viciada Quais são as indicações De tratamento Em geral As pessoas Que procuram Esse tipo De tratamento Não vão procurar Porque estão viciadas Em trabalho Ou vão procurar Porque já apresentam Sintomas De depressão Ou sintomas De ansiedade Ou essa experiência Mais abrangente De que outras áreas Da vida delas Estão sendo prejudicadas Né Ou a relação Com o pessoal Que não vai bem Enfim Ou a relação Com os filhos Que não existe Então A primeira dica É procurar Um especialista De saúde mental Um psicólogo clínico Um psiquiatra Enfim Para obter Todo um suporte Para fazer O devido tratamento A abordagem Psicoterapia Que talvez Possa ser útil Seria a terapia Cognitiva comportamental Porque vai trabalhar Com essa pessoa A identificação E o desafiar Das crenças Que levam a elas A se comportar Da maneira Que elas se comportam Vai levar Essa pessoa A se conhecer Um pouquinho mais Os mecanismos As crenças Os pensamentos E a trazer Novos estilos De comportamento No seu dia a dia Isso vai ter custo Porque a pessoa Que está viciada No trabalho Ela tem um ganho Com isso Ela tem um ganho Por isso que é tão difícil Abrir mão Então parte do trabalho Que eu realizo Com os meus pacientes É ajudar eles A entender Que há um benefício Em abrir mão Do medo da falha Do não sucesso Abrir mão de coisas A gente fica muito apegado Às coisas Como elas devem ser E como elas devem acontecer Nós seres humanos Precisamos um pouco Mais de maciez Na nossa atitude de vida Então parte Do trabalho terapêutico É resgatar um pouquinho A visão Daquilo que tem valor Na vida Como a família E esses momentos maravilhosos Que a gente tem falado aqui Que são pequenos Mas que podem causar Grandes Exatamente E também aprender A lidar com a ansiedade De deixar as coisas Serem como elas são Sem ter que interferir Excessivamente Como é o caso Por exemplo Quando eu delego Uma atividade Para um colega de trabalho Ou para o meu funcionário Eu vou ter que me abrir A ansiedade De deixar as coisas Acontecerem De fluírem De até ele errar Sem problema Exatamente De poder cometer um erro Porque só erra quem faz E errando a gente aprende também Exatamente Então parte da terapia É olhar para todas Essas crenças E avaliar E identificar aquelas Que não ajudam E construir Uma nova forma De ver O trabalho Uma nova forma De ver o dia a dia Eu acho que independente Do reconhecimento Se eu tenho ou não A compulsão É importante Qualquer pessoa Procurar o autoconhecimento E aí a gente consegue Identificar algumas coisas Então Ah, eu acredito Que eu não esteja Nesse estágio Procura autoconhecimento Se não tiver Ótimo Mas vai te ajudar A desenvolver outras coisas Sempre agrega Sempre vai cooperar Para que você cresça Então se você não tem Que bom Mas se você tem Você já vai conseguir Reconhecer isso E procurar ajuda Né? A ajuda correta Porque Como Já foi dito aqui A síndrome Ela tem Aspectos Diferente Né? Então Ah, a minha colega Tem a síndrome Não, não tem Porque Não faço isso Que ela faz Mas às vezes Você tem E desenvolve De uma outra forma Então o importante A dica que eu deixo aqui É procure o autoconhecimento Ah, eu não tenho grana Realmente Tudo está muito caro Mas existem muitas instituições Hoje Que trabalham Com a psicanálise Com Com Coaching Né? E aí você consegue Um pouquinho disso Mesmo que gratuito Para você ter um início E aí depois procurar Alguma coisa mais Aprofundado Lá na frente Perfeito A gente já vai Para o nosso último intervalo E a gente volta Já já Para os nossos comentários Finais E fechamento Do tema Tá bom? Vamos lá Você viu aí Muitas vezes Em muitas questões Da nossa vida O autoconhecimento Ele é de fato Fundamental Fundamental Porque É quando a gente Dá importância E a gente procura Entender Os nossos pontos fortes Os nossos pontos fracos Para lidar Com todas essas coisas Tem coisas Que a gente Nem tudo Na vida A gente faz bem E todo mundo É assim Ninguém tem Só ponto forte Todo mundo Tem coisas Que faz melhor Tem coisas Que faz pior Às vezes A gente pode Melhorar Em algumas delas E às vezes Nem precisa Deixa pra lá A gente vai trabalhar As outras Que já são fortes E que podem Se tornar melhores Essa angústia Do ter Da nossa sociedade Atual Muitas vezes Nos empurra A ir pra uma vida De tanta pressão Tão voltada Para o trabalho E de repente A gente só reconhece Na gente O valor De gerar Bens De gerar Coisas De gerar Resultados E parece Que aí Só resta Na vida A gente Trabalhar 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 Pra agradar O outro Pra agradar A quem Afinal de contas A quem Afinal de contas Sempre 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 É muito Muito bom A gente Poder Conversar Sobre temas A gente Aqui no Cabeça Gosta De refletir Sobre questões Que podem Ajudar Pessoas A gente Está falando Sobre um tema Que pode parecer Distante De muitas Pessoas Mas nem Sempre o é Tem uma curiosidade Quem é mais Urca rolica Normalmente Homens ou mulheres O que você acha? Difícil Difícil falar Do outro gênero Já sei Você acha Que são os homens E você acha Que são as mulheres Eu ia falar Justamente isso Mas geralmente É Os homens Mas as mulheres Hoje em dia Também Bastante Acho que agora Aumentou mais A mulher A mulher hoje Ela desempenha Muitos papéis E aí eu acho Que ela se torna Mais ainda Ela se cobra Muito mais Porque além Dela ser lá Ela tem que mostrar Que ela Dentro da organização Ela é um diferencial Mas ela tem que dar conta De tudo lá fora A casa Filho Marido Aquilo tudo Então acho que Acaba sobrecarregando Mais ainda A mulher Eu concordo Estou tentando ver aqui A estatística Do consultório Ela estava falando Acho que mais mulheres Pelo menos Eu não sei É difícil a gente dizer isso Existe uma pesquisa científica Mas Na minha experiência Lá também Eu tenho visto Exatamente o que a Marcela Compartilhou Eu concordo Com a Marcela Também Até porque Dentro das organizações A gente cai Em outra questão Em outro assunto Que é a dificuldade Das mulheres De serem reconhecidas E infelizmente Ainda existe isso Dentro das organizações Então o esforço Da mulher Ainda é um pouco maior Para dar Provar Isso E fora da organização A mulher A mulher também Ainda é mais cobrada Você vai sair A noite Com o seu namorado Com o seu esposo Ele vai lá Bota o tênis A calça jeans E a blusinha Tudo bem A gente tem que Fazer uma prontinha É diferente É mais esforço Você se preocupa Então eu acredito Que seja mulher Porque o esforço É maior Na maioria das áreas Gente, muitíssimo Obrigada pela presença A possibilidade Dessa reflexão Aqui com vocês Tá bom E vamos lá Arrecadir um final Rapidinho Para os nossos Telespectadores Quem quer começar? Para quem Está nos vendo E às vezes Ah, como foi dito Na teoria Tudo é mais fácil Não é que seja Que na teoria É mais fácil Que nós todos Estamos propensos A isso também E como eu falei Eu não vou dizer Que eu não faço É uma linha Muito tênua E a gente brincou Que assim Eu, por exemplo Vivo com o pé Na linha Então é a questão Do autoconhecimento Mesmo A gente precisa De dinheiro A gente precisa Se manter A gente precisa Se manter No mercado de trabalho Mas A vida passa Então a gente tem que saber O que é prioridade Para a gente Isso aí Ficar ligado Nesse resgate A minha mensagem seria Avalie um pouco O que é sucesso Em sua vida Faça que o sucesso Seja uma coisa Mais multifatorial Presentes em várias dimensões Não coloca sucesso Só em uma cesta Não Veja sucesso Como algo Que se espalha E se você é líder De equipe Que isso tende A afetar bastante Liderança E supervisores E coordenadores Confia mais Na sua equipe Tenta produzir mais Dentro desse espírito De parceria E colaboração Acho que são as minhas dicas Bacana Pensar sobre o que é sucesso Reavaliar o que é sucesso A minha dica aqui Usando em perdas Ou ganhos Eu adoro essa figura Da balança É uma coisa Que eu também uso muito E recomendo muito A gente colocar na balança Para qualquer coisa Para qualquer coisa Para onde está pesando E buscar o equilíbrio Porque o jogo da vida É um jogo de equilíbrio Em todas as coisas E termino o programa Dizendo para você Que a própria Bíblia Ela nos ensina Que há tempo Para todas as coisas Sempre Há tempo Para todas as coisas Portanto Há tempo Para trabalhar Há tempo Para divertir Há tempo Para curtir A família Os amigos E etc E olha Tempo Inclusive Para a gente Não fazer Absolutamente nada Porque isso É muito bom Tá bom Obrigada a vocês Obrigada a você Que está aí em casa E a gente termina O programa hoje Com a Nívia Silva Cantando para a gente Paz Estou no processo Não está sendo fácil Adorar assim Como uva no lagar Sou eu aqui Amassado e pisado e prensado E neste lagar estou sendo confrontado Está doendo sim Preciso resistir Ah, está doendo Mas me fazes forte Sei que estás mudando Minha sorte E extraindo de mim Sua essência Ah, todo o meu orgulho Eu quebrei E minhas vontades Eu deixei É pra me fazer melhor É pra me fazer mais forte Toda lágrima que eu derrapei Eu depois de pôr tudo Mas o seu pode É pra me fazer melhor É pra promar minha fé Toda vez que eu... Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima Tente mudar! Tente mudar! Tente mudar! Tente mudar! Tente mudar!